E para te contar o seguinte, tem alerta da meteorologia para mais dias de instabilidade climática no estado, hein? Balança aí, ó! Esse alerta vai ser prorrogado por conta da atuação do vórtice ciclônico de altos níveis, o VECAM, ele está próximo ao estado e uma frente fria está logo abaixo dele. Então ela pode impulsionar esse VECAM e ele pode a qualquer momento atingir o estado. E uma de suas bordas é que gera chuvas intensas, principalmente a borda oeste, pode atingir o estado, então provocando chuvas intensas, possibilidades de trovoadas, como também de raios e granizo. Granizo. As pessoas ficam a perguntar, como é que essas pedrinhas de gelo caem do céu? Então o granizo é formado por conta das correntes de ar dentro das nuvens, que eleva as gotículas de água até alta troposfera, ou seja, até elevada, até além das nuvens. E lá temos ar frio, então esse ar frio ocorre o congelamento dessas gotículas e ela precipita em forma de granizo. Transforma em gelo. Isso, transforma em gelo. Você falou que em várias regiões do estado podem continuar chovendo hoje, chuva de granizo pode acontecer hoje? Pode acontecer, porque a atmosfera está bem estável, por conta do Oceano Atlântico que está transportando bastante umidade para todo o Nordeste do Brasil, como todo o Nordeste do Brasil está em alerta. Também a oscilação Mada em Júlia, que é uma oscilação que transporta a umidade, principalmente o Norte e o Nordeste do Brasil, fazendo com que a atmosfera fique bastante instável, muito dinâmica, fazendo com que em qualquer momento podamos se sentir raios, trovoadas e granizo. Vanda, você já tem um monitoramento que possa adiantar para a gente, para o telespectador da TV Atalai, as regiões onde podem acontecer hoje chuvas de granizo? Qualquer região do estado pode acontecer, porque toda a região está em alerta, todo o estado do Segipte, como todo o estado também do Norte e Nordeste do Brasil. Então, por conta desse sistema, que ele está bem tenso, ele está em altos níveis, que ele é formado em altos níveis e também ele está nos médios níveis da atmosfera. Ontem nós tivemos problemas lá no povoado Mussuípe, em Soldeiro, em Neópolis. Aqui na capital também tivemos, na Orla, um palco que estava sendo armado, ele desabou em função dos fortes ventos. Isso, então os fortes ventos, eles devem continuar esse alerta. Os ventos podem variar de 40 a 60 km por hora. 40 a 60 km por hora. Mas o alerta vai até amanhã? Até amanhã, podendo se estender até sexta. Podendo se estender? Podendo se estender. Por que existe essa possibilidade? Os estudos apontam para isso? Então, os estudos apontam por conta que esse sistema está intenso, a frente fria está muito intensa também, então pode ser que estenda esse alerta diante das condições atmosféricas. O que convenhamos ocorre também em todos os períodos do ano, especificamente final do ano, né? Vamos lá.